Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, comigo tá tudo bem, com meus filhos, graças a Deus. Pessoal, olha só, hoje o dia que tá fazendo aqui, um dia lindo de sol, maravilhoso. Como tá muito calor, né? Aí eu falei assim, ah, vou fazer uma receita pro canal. Vou fazer um sorvete, né Marcia? Não. Vou fazer um picolé, né, pra gente? Pra mim, pra gente. É. Aí eu vou fazer aqui, gente, vou mostrar tudo a vocês, olha. Olha, super fácil. Eu vou fazer um picolé daqueles de saquinho, de sacolézinho, ó. Eu vou fazer aqui pra casa mesmo, pra gente, pra minha filha, pro meu filho, entendeu? Aí eu vou fazer de amendoim. Só que eu vou fazer com essas paçoquinhas de amendoim. Gente, é super fácil de fazer. Não tem erro. Faça aí que vocês vão ver só. Que delícia que fica. Você bota tudo aqui. Vou botar aqui o celular. Vou botar ele numa posição aqui, peraí, só um minuto. Gente, essa chiadinha que vocês estão ouvindo aí no fundo, é o meu feijão que tá no fogo. Entendeu? Tá cozinhando o feijão. Olha, eu vou botar aqui no liquidificador um litro de leite. É fácil e gostoso. Ó, um litro de leite. Não tem erro, gente. Pode fazer aí que vocês vão adorar. As criançadas, então. Aí aqui, eu vou botar cinco paçoquinhas. Dessasinha comprada, pronta. Cinquenta centavos cada um. Se vocês quiserem com bastante amendoim, com bastante amendoim, vocês botam mais. Eu vou botar cinco. Tá? Se vocês quiserem botar sete, até dez pode, se vocês quiserem. Eu vou ver. Vou botar cinco e vou mostrar a vocês a consistência. Entendeu? Ó, super fácil. Porque é só abrir a paçoca aqui, botar aqui dentro o liquidificador. Já botei o leite. Aí vocês provam, porque a paçoca tem açúcar. Então, vocês provam. Se você achar que tem que botar um pouco de açúcar, vocês botam. Se não, a paçoca já tem açúcar, né? Não precisa. Aí, eu botei cinco paçoquinhas. Eu vou bater aqui, vou provar. Tem umas paçoca que são mais doces. Ó, vai bater um pouquinho. Vou pegar aqui a colher de moçada. Gente, eu, eu, no meu gosto... Ó, eu acho que tem que... Pode botar mais, gente. Pro litro de leite, vocês podem botar mais. Ela não ficou... Ela não ficou... Não ficou do jeitinho que eu queria que ficasse, ó. Pode botar mais. Que é um litro de leite, né? Aí, eu tô botando mais... Mais três. Ficou oito paçoca, né? Oito paçoquinhas. E vou botar também um pouquinho de açúcar. Tipo meia xícarazinha. Eu vou de ouro, gente. Mas, se vocês quiserem de ouro, meia xícara. Agora sim. Vou mostrar a vocês aqui como que ficou. Ó. Olha, gente. Eu não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, ó. Tá vendo? E eu vou ver aqui o sabor. O sabor que tá. Se ela tá docinha. Gente, tá uma delícia. Uma delícia. Agora, eu vou mostrar a vocês como que eu faço aqui. Pego essa canequinha aqui pra mim, ó. Encher os saquinhos. Pego um funil. Bota aqui. Aí, eu pego aqui. E... É o suficiente. Não precisa mais. Pera aí. Gente, faz ali na casa de vocês. de tardezinho. De tardezinho. Depois do almoço. As crianças vão adorar. Até as pessoas. Não precisa ser só criança. Pelo que comprar, né? Você sabe que cada picolézinho desse aqui é dois reais. Tem lugar que até mais. Ó, se vocês enchem muito, assim como eu fiz. Fazer um pouquinho. Pode vender também. Se vocês quiserem vender pra dar um dinheirinho. Aí, na casa de vocês mesmos. Vocês anunciam, falam pras pessoas que vocês estão vendendo sorvete. Esse aqui é sacolé, é o nome. Aqui, aqui é sacolé. Aqui é onde eu moro, gente. É sacolé. Não sei aí onde vocês moram. Qual é o nome? O pessoal fala sacolé. Que é um saquinho, né? Então, é sacolé. Ó. E como eu te falei, se você quiser com mais amendoim, você bota mais amendoim. Mais paçoca. Se vocês quiserem com menos, bota menos. Aí é o gosto de vocês. Se quiser mais doce, mais açúcar. Ou menos. Aí vocês veem o gosto de vocês. Mas, acho que o picolé é bom docinho, né? O picolé é sempre bom docinho. Não é nunca chavido. Muito fácil, gente. Muito fácil de fazer. Vocês vão amar. Faz aí pra suas criançadas. Seus netos. Seus filhos. Ou pra vocês mesmo. Vocês vão amar. Vou te dizer quanto que rendeu de picolé. Depois que eu terminar aqui. Depois que eu encher tudo aqui, gente. Eu vou falar pra vocês. Quanto está a colher dentro. O saquinho não é muito grande, não. Ele é fininho e comprido. Mas, com certeza, se eu fosse comprar, ia ser dois reais, né? Ou até mais. Tem lugar que é até mais. Porque... Eu já comprei essa colher por dois e cinquenta. Até três reais. Não botei água. Foi leite mesmo, gente. Pra ficar cremosinho, tem que ser leite. Não fica... Pra ficar... Aquilo... Com gelo, né? Ficar aguado. Pra ficar gostosinho, tem que ser só com leite. Fez só o leite, um pouquinho só de açúcar e o paçoca. Porque a paçoca já tem açúcar. Não dá trabalho nenhum de fazer. Tira. Passa aqui. Fez um nozinho. Tá aqui no cojado. Ó. Ó. E aí, gente, tô cozinhando o feijão. Aí, esse barulhinho aí que vocês estão ouvindo é a minha panela de feijão. Que tá no fogo. Ó. Mostrar a vocês. E o fundo vai ficando sempre mais grosso. Você dá uma mexidinha. O fundo fica com mais paçoca, né? Já passou a carreira. Vai pro fundo. Então, sempre dá uma mexida. Dá uma mexidinha. Aí, gente, eu acho que eu... Eu acho que eu peguei mais de 10. Render bastante. Aqui, gente, tá tão seco. O ar tão seco. Ó. 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 Mais um só, mais um vou mostrar a vocês quanto sacolé eu fiz, aí a paçoca fica mais no fundo, então vocês sempre, sempre mexem, vão mexendo, essa aqui é com meio, né, isso aqui é pra casa, pra casa não, é pra prova, ó, vou mostrar pra vocês, depois eu lavo tudo, vou contar aqui pra vocês verem quantos deram, olha gente, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13, com mais 4, 13, 14, 15, 16, deu 16, com mais um meio aqui, 17, né, deu 16, então, olha, 16 picolé, dá pra vender, gente, faz aí, aí vocês botam dentro do frizz, o frizz é assim, deitadinho, bem certinho, pra não ficar amassado, bota tudo empilhadinho assim no frizz e vou mostrar a vocês, de lá no frizz, peraí, gente, aqui no frizz, aqui vocês botam assim, ó, ó, tá vendo, bota tudo aqui assim, ó, bem certinho, pra ele não ficar, ele quando endurecer, ele não ficar amassado, ó, ele ficar certinho, né, fica bem bonitinho, vai que vocês queiram vender, se vocês quiserem vender, pode, todo mundo vai comprar, como eu te falei, pode vender por 2 reais, pode vender por 2,50, eu não sei, faz tempo que eu não compro, não vou falar pra vocês certo preço, depende de região, em cada lugar é um preço, olha, gente, que gracinha, tá vendo, ó, quem não gosta de picolé de amendoim, não precisa ralar, não precisa torrar o amendoim, não tem trabalho nenhum, só fazer de paçoca, que é uma delícia, o gosto de amendoim, né, então, gente, peraí, então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, faz aí na casa de vocês, que vocês vão adorar, tá bom? Até a próxima, tchau, dê um likezinho aí, gente, e se inscreva no canal.